Você já era Você já era, terminou, acabou Agora sou eu que não te quero mais Não perturbe a vida de quem tá comigo Hoje estou feliz, me deixe em paz Sem você aqui pra me azarar Vou viver a vida, vou me divertir Quero jogar bola, pescar e ficar Com quem eu quiser, quem der e vier Você já era Não me procure mais Não perturbe a vida de quem tá comigo Me deixe em paz Você já era Não me procure mais Não perturbe a vida de quem tá comigo Me deixe em paz Era sua chance de ficar comigo Mas em um deslize Pisou na bola Fez a sua escolha Você já teve o seu castigo Hoje arrependida Que saudade chora Quer voltar comigo, seu amor amigo Mas pra seu castigo eu já te esqueci Não suporto mais conviver contigo Você vai sofrer como eu sofri Você já era Você já era Não me procure mais Não perturbe a vida de quem tá comigo Me deixe em paz Você já era Não me procure mais Não perturbe a vida de quem tá comigo Me deixe em paz Você já era